A CIDADE NO BRASIL Ais-te ir a trajar bem para dar-lhe as vistas E dizer mal do tipo que ninguém pense É mostrar-lhe todos os estadistas Que é mais pela padirista que pertence Quando a praça estiver de lacunha Que vamos a maritar e me alegra Depois-me escondutar a própria unha Eu anjo-te a oferecer a melhor pega A menos de sear o futebol a torta Onde a minha guitarra vai dar braço A vida que enxeram a horas mortas Ais-te mostrar como se quer me calvar A menos de sear o futebol a torta A menos de sear o futebol a torta Onde a minha guitarra vai dar braço A menos de sear o futebol a torta A menos de sear o futebol a torta A menos de sear o futebol a torta Obrigado.